A entrevista com o volante Emerson, a primeira pergunta é do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Emerson, um Botafogo muito próximo do objetivo de sair do rebaixamento. Baseado na sua experiência, o que não deu certo, o que faltou para o clube almejar coisas maiores na competição? Infelizmente no início tivemos muita dificuldade, a equipe não encaixou. E com essa chegada do Agel e esse tempo que a gente teve para trabalhar foi muito importante para o clube. A equipe encaixou, disputamos 18 pontos e conquistamos 9. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Emerson, o troféu anterior é a próxima competição do Botafogo, assim que se confirmar matematicamente a permanência no Paulistão. Esse torneio que vale vaga na Copa do Brasil pode servir para o time começar uma nova fase e definitivamente mudar a atmosfera do clube? O nosso foco principal ainda é tirar o time dessa zona de rebaixamento. Estamos focados, pensando nessa próxima partida contra o Novo Horizontino, que é uma equipe boa, uma equipe bem qualificada, que já mostrou seus objetivos dentro da competição. E após que a gente livrar o clube do rebaixamento, aí vamos pensar nesse troféu do interior. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Emerson, você ainda não falou sobre a história que surgiu de que o Galo teria entrado em contato com você para tentar te levar para o Santa Cruz, enquanto ele ainda estava como técnico lá. Ele realmente te ligou? O que você está pensando para o restante da temporada? Fica no Botafogo até o final do ano ou já foi procurado por algum outro clube para se transferir depois do Paulistão? Eu acho que é um assunto passageiro já. O Galo já nem se encontra mais lá no clube também. E o meu foco maior é aqui no clube, no qual eu tenho um contrato. E estou focado nesses últimos rodadas. E logo em seguida tem a Série C também. E espero dar o meu melhor. Pergunta agora do João Cristóvão, W Sports. O time precisa da vitória para fugir matematicamente da zona de rebaixamento. Como está sendo feita a conversa do Agel com vocês para o time conseguir vencer dois jogos seguidos nessa competição? Não muda. Desde que o Agel chegou, ele tem nos passado que o próximo jogo é o mais importante. É como uma final para nós. Então, estamos trabalhando focado, encarando como uma decisão. E é assim que a gente vai entrar para a próxima partida. Pergunta agora do Neto, do Globo Esporte. Emerson, como os atletas têm encarado essa sequência desgastante de jogos? Você sentiu algo diferente? Como essa retomada relâmpago tem prejudicado o desempenho em campo? O clube tem nos passado uma boa estrutura. Temos excelentes profissionais que nos ajudam na nossa recuperação após o jogo. Então, não tem nos afetado nada dentro de campo. A pergunta agora, a última, é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Emerson, o Novo Horizontino vem bem no campeonato, mas perdeu o último jogo e necessita de um bom resultado contra o Botafogo, que também precisa para se salvar de vez. Como você avalia o adversário e essa partida? Como eu já falei, o Novo Horizontino é uma equipe de muitas qualidades, uma equipe que já mostrou seu valor dentro da competição. Assim como eles estão necessitando da vitória, nós também estamos necessitando. E para nós vamos encarar como uma final, porque vai nos tirar cada vez mais dessa zona de rebaixamento. E é assim que vamos entrar, focado e ligado para esse jogo. E é assim que vamos entrar.